Mais um mutino, uma prisão brasileira, desta vez com a fuga de cerca de 150 detidos. Seis horas depois do início da rebelião, 90 presos já tinham sido recapturados. Segundo as autoridades, os detidos que pegaram fogo a colchões queriam protestar contra as condições de detenção numa prisão com capacidade para cerca de 1.100 presos, mas que alberga mais de 1.400. O incidente ocorreu em Bauru, a cerca de 350 quilómetros de São Paulo, na prisão Professor Noé Azevedo, destinada a detidos em regime semiaberto. Na penitenciária de Alcaçuz, na região de Natal, no norte do Brasil, vivem-se rebeliões desde sábado, dia em que morreram 26 detidos. Depois de ter montado no fim de semana um muro com contentores para separar gangues rivais, a polícia de choque procedeu esta terça-feira a uma revista minuciosa às células dos prisioneiros. Desde o início do ano, já morreram mais de 160 detidos em mutins nas prisões brasileiras.